Galera, nesse vídeo hoje eu vou mostrar pra você como resolver um problema desse tipo aqui, ó Unfortunately, Android System has stopped Ou simplesmente o Android parou Ou, infelizmente, o processo com .android.phone parou Aparece vários vídeos relacionados ao Android dizendo que o sistema parou Eu vou mostrar pra vocês algumas dicas aí pra resolver esse problema, pessoal Eu não tô com esse problema no meu celular Mas já resolvi vários problemas desse tipo utilizando esses métodos que eu vou passar pra vocês nesse vídeo Desde o mais básico até o mais avançado aí Pra gente tentar resolver esse problema Deixa o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações Então vamos lá, pessoal A solução mais simples aí Isso é se caso você conseguir ter acesso a algo no seu celular Porque quando der esse erro, geralmente você não consegue nem mexer no celular Quando você vai abrir qualquer coisa, até o próprio menu, a gaveta de aplicativos aqui Ele já dá o erro e você não consegue Mas se de alguma forma você conseguir ter acesso, mesmo clicando em OK e aparecendo novamente E clica em OK Você conseguir executar esse espaço, mesmo com essa dificuldade Realiza esses procedimentos aí que pode resolver o seu problema Caso você não consiga de forma alguma ter acesso a nada no seu smartphone aí Pode pular o vídeo e mais à frente a gente mostra outros métodos Então a primeira solução é você acessar as configurações Vai acessar a data e hora Em seguida vai desmarcar a data e hora automática, pessoal Isso aqui às vezes causa erros aí no Android Vai desmarcar a opção aqui de data e horas automática Vai ver se resolve o problema Não resolvendo, retorne e localize aí aplicativos Ou gerenciador de aplicativos, para você acessar os aplicativos instalados Em seguida, você vai clicar aqui no menu no canto superior direito Em seguida vai clicar em mostrar sistema Vai novamente clicar nos três pontinhos aqui de opções E vai em redefinir preferência dos apps Assim ele vai redefinir todas as preferências dos aplicativos aí Tudo isso aqui vai ser restaurado É importante você saber que não vai perder dados aí de aplicativos Como login de Facebook, dados do WhatsApp Você não vai perder nada disso, pessoal Pode clicar em redefinir que não tem nenhum problema Eu não vou clicar porque não tenho nenhum problema com relação a isso Em seguida vamos retornar Você vai acessar aqui a opção de fazer backup e redefinir Só que a gente não vai resetar Por enquanto a gente não vai fazer a formatação, pessoal Vamos apenas redefinir as configurações de rede Isso aqui também pode resolver problemas no seu smartphone aí Caso seja algo relacionado ao Wi-Fi, aos dados móveis ou ao Bluetooth Se tiver algum erro, algum problema com relação a isso, ele vai resolver Clique em redefinir configurações Em seguida, vamos novamente na lista de aplicativos Você vai realizando esses processos, pessoal E assim que parar de aparecer o erro Se alguma dessas soluções aí já resolveu o seu problema, já pode parar por aí Eu estou passando aqui porque isso varia de celular para celular Modelo de celular, versão do Android Então são vários os problemas Então pode ser que algum resolva Caso algum desses problemas tenha resolvido Deixe nos comentários aí abaixo O seu modelo de celular E qual a solução que foi útil para você aí no seu caso Deixe para a gente aí o seu feedback logo abaixo Então voltamos aqui nas configurações Vamos clicar novamente aqui no menu superior E em mostrar sistema Vamos localizar alguns aplicativos do sistema aqui Para a gente redefinir, limpar os dados São exemplos de aplicativos que você pode limpar os dados Aqui as configurações da Motorola No caso para celulares da Motorola Você vai clicar em configurações Armazenamento e vai limpar os dados Da mesma forma, o outro aplicativo aqui de configurações Também você vai limpar os dados Você vai fazer isso com esses dois aplicativos aqui da Motorola Em caso do celular da Motorola, é claro Também aqui na opção configurar Da mesma forma, limpar os dados Também o aplicativo Google Play Service Você vai clicar em armazenamento e vai limpar também os dados Vai clicar aqui em gerenciar espaço E em seguida limpar todos os dados Também o aplicativo telefone Você também vai clicar em armazenamento e limpar dados também Esses são os apps que você pode limpar os dados aí E vai verificar se vai resolver o problema, pessoal Outro problema que pode estar causando esses erros aí no seu Android Já vi casos que esse foi o problema O smartphone travava, apresentava erros Ou até mesmo desligava o aparelho E o problema era simplesmente um cartão SD danificado Então se você utiliza cartão de memória Cartão SD, remova Desligue seu aparelho, remova o cartão Ligue novamente, veja se resolve Da mesma forma, os cartões SIM Os chips aí das operadoras Remova e ligue sem os chips Veja se vai ligar também Dessa forma você vai verificando e vai resolver o problema E se depois de tudo isso não resolver Pode ser algo relacionado aí a sua Stock Room Ou ao sistema Android em si Você pode resolver de duas formas A primeira dela, mais simples É a formatação Redefinição aí das configurações de fábrica Aqui em fazer backup e redefinir Restaurar dados de fábrica Lembrando que para fazer isso é bom você fazer backup Seus arquivos, contatos, aplicativos Se você tem uma conta do Google aí no seu smartphone que você lembra a senha Não precisa se preocupar Basta fazer o reset e em seguida entrar com a mesma conta e senha E seus aplicativos voltam, suas configurações também voltam Então faça o reset, as configurações E em último caso Você vai precisar fazer a reinstalação do sistema de fábrica Conhecido como Stock Room ou Fireware Ao reinstalar o sistema Ele vai corrigir qualquer erro Qualquer bug que tiver no seu Android E vai voltar a funcionar normalmente Mas como que instala isso? Eu não vou poder mostrar para você nesse vídeo Porque além de ficar muito longo Cada marca de smartphone Alguns modelos de smartphone A instalação é diferente Você precisa de um programa específico para fazer a instalação Por exemplo, a Samsung você vai precisar do Odin Motorola você vai instalar através dos arquivos ADB LG tem o LG Flash Tool E por aí vai pessoal Cada smartphone, cada marca tem uma forma diferente de instalar Stock Room Mas eu vou deixar para você na descrição do vídeo o link do nosso blog Lá no nosso blog já tem vários arquivos de Stock Room Juntamente com o tutorial de instalação dessas Stock Room E aí você vai procurar os arquivos Vai baixar e tem um tutorial de como instalar no seu computador Assim como o nosso canal também já fiz alguns vídeos instalando Stock Room E isso aí eu tenho certeza que resolve o problema Se você fez todos esses passos aqui pessoal E não resolveu Faça a instalação que certamente vai funcionar E uma dica extra Se você reinstalou o sistema e mesmo assim não resolveu Você pode ter instalado a Room incorreta Você precisa verificar a baixa da bateria Qual que é o modelo exato do seu aparelho Talvez você pesquisa lá Stock Room, Moto G4 Mas existem vários modelos de Moto G4 Tem o Plus, tem o Play E assim como vários outros celulares da Samsung Também tem várias versões J5, tem o J5 Prime, o Metal, o Pro Então são vários modelos do celular Você precisa olhar exatamente o modelo Dessa forma pode ser que você instale e não resolva Então precisa ser o modelo exato E assim que você instalar o sistema Eu recomendo que você faça o reset Instalou a Stock Room Faz a combinação de botões aqui Volume menos o botão Power Volume mais o botão Power E faça o reset Após a instalação da Stock Room Porque assim pessoal Você vai livrar de qualquer problema Talvez você instalou a mesma Room Que estava no aparelho Ele vai manter as configurações Mas pode apresentar erros Por conta de uma incompatibilidade Talvez a versão do Android Seja a mesma Mas a atualização O patch de segurança seja diferente Ou algo do tipo Pode causar alguma instabilidade do sistema E dar esses erros também Então após a instalação da Stock Room Faça o reset E eu tenho certeza que dessa forma O seu smartphone vai voltar a funcionar Normalmente Assim como quando você comprou o seu aparelho Eu espero que você tenha conseguido Se deu certo aí Deixa nos comentários Para a gente saber Qual foi a solução Que deu certo para você Deixa o seu like no vídeo Se conseguiu E se inscreve no canal Para acompanhar os próximos vídeos Que a gente sempre traz aqui para você Grande abraço para você Até a próxima Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto